Eu vou seguir uma luz lá no alto Eu vou ouvir uma voz que me chama Eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar Toda a minha escalada e ajudar A mostrar como é o meu grito de amor e de fé Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar E as crianças não deixem de sorrir E que os homens jamais se esqueçam de agradecer Por isso eu digo Obrigado Senhor por mais um dia Obrigado Senhor que eu posso ver Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você Por mais que eu sofra Obrigado Senhor mesmo que eu chore Obrigado Senhor por eu saber Que tudo isso me mostra o caminho que leva a você Mais uma vez Obrigado Senhor por outro dia Obrigado Senhor que o sol nasceu Obrigado Senhor agradeço Obrigado Senhor Mais uma vez Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por um novo dia Obrigado Senhor Pela esperança Obrigado Senhor agradeço Obrigado Senhor Por isso eu digo Obrigado Senhor Pelo sorriso Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por tudo isso Obrigado Senhor Eu passo a vida recordando De tudo quanto aí deixei Cachoeiro, cachoeiro Vim ao Rio de Janeiro Pra voltar e não voltei Mas te confesso na saudade As dores que arranjei pra mim Pois todo o pranto destas mágoas Ainda irei juntar as águas Do teu Itapemirã Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai que saudade dessas terras Entre as serras Doce terra onde eu nasci Doce terra onde eu nasci Recordo a casa onde eu morava Meu flamboiano Meu flamboiano A primavera Que bonito que ele era Dando sombra Dando sombra no quintal A minha escola A minha rua Dando sombra no quintal Os meus primeiros matricais Ai como o pensamento voa Ao lembrar Ao lembrar a terra boa Coisas que não voltam Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Vivo só pensando em ti Ai que saudade dessas terras Entre as serras Doce terra onde eu nasci Meu pequeno cachoeiro Recebe meu cachoeiro Eu trouxe muita coisa pra você E todas essas coisas Me fizeram saber crescer E hoje eu me lembro de você Eu nem me sinto criança até a vez Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai que saudade dessas terras Entre as serras Doce terra onde eu nasci Vivo só pensando em ti Vivo só que25 Um dia a areia branca, seus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos, a água azul do mar Janelas e portas vão se abrir, pra ver você chegar E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Só busso e a vontade, de ficar mais um instante As luzes e o colorido, que você vê agora Nas ruas por onde anda, na casa onde mora Você olha tudo e nada, lhe faz ficar contente Você só deseja agora, voltar pra sua gente